Visão meus crias, tranquilidade? Eu estou tranquilo? E bom galera, a gente tem mais um vídeo Aqui naquele speak, mano, tem um pouco que eu não faço Essa abertura com vocês, hein rapaziada Mas é o seguinte, mano Vai ter muita gente aí que vai estar vendo esse vídeo Não vai estar entendendo nada, beleza rapaziada É mais pro pessoal da minha fac Aqui na cidade, esse vídeo aqui Mas também, vou estar colocando aí Na descrição aí, se caso vocês queiram Adicionar as skins No GTA de vocês, tá A skin que eu falo é skin de armas As skins da 5, tá rapaziada Eu só vou estar disponibilizando as skins Da 5, porque é a segura Né rapaziada, porque eu já escutei Diversas boatos Não sei se são verdade, tá E também não estou a fim de testar, porque Isso aí dá ban, tá bom Eu não estou a fim de testar essa parada aí não Tá ligado, então vou estar só passando As 5 pra vocês, rapaziada Tá, no meu discord Coelho, pistola, que está na descrição Aí rapaziada, eu vou Estar criando um chatzinho Pra vocês poderem estar É, adquirindo As skins, tá rapaziada As skins aí de arma Tá, os mods Por enquanto Só tem só no discord da Turquia O discord da Turquia Pra vocês entrarem Vocês teriam que entrar Aqui na Marrocos, tá rapaziada Na cidade de Marrocos Que é aí que eu jogo Tá E não pretendo sair Pra eles não ficar direto Nela Beleza rapaziada Então a gente tem aqui a Turquia Que é o discord Que aí eu estou falando Que eu vou colocar Também, rapaziada Na verdade já está lá As skins E também tem um chat Que vocês podem estar baixando O open E ver E o skin PDF Né rapaziada Vocês precisam ter Esses dois Esses dois arquivos Pra você poder estar Aplicando o mod Beleza rapaziada Então vamos no seguinte Vou trocar de tela aqui Eita Então meus queridos Voltei aqui Dei um corte aqui No vídeo aqui Mas pra vocês Foi um pulo Né Ó Vocês vão ter que baixar Esse aplicativo aqui Rapaziada Só basta vocês Clicarem nesse link Aqui Que vai abrir o Mediafire E vocês vão estar Baixando aqui Esse open E ver Rapaziada É obrigatório Ter esse open E ver Pra vocês Poderem estar Adicionando A skin mod Beleza rapaziada E também É obrigatório Vocês baixarem Esse arquivo aqui Rapaziada Sem esse arquivo Também não vai ser Possível A gente colocar A skin Dentro do jogo Beleza A gente vai precisar Desse arquivinho aqui Inclusive Eu vou até estar Abaixo Não acho Que eu já tenho Ele aqui no PC Já tenho ele aqui no PC Rapaziada Tentei dar uma Limpada na minha área De trabalho aqui Ignora aí Se ficou ainda bagunçado Rapaziada Beleza Mas ignora aí Fechou Deu uma arrumadinha aí Uma arrumadinha básica Mas ainda falta Mais um pouco Mais de arrumação Rapaziada Beleza Então Vocês vão estar Escolhendo Uma skin Para vocês No caso Aqui Nesse discord Que eu também Adicionei Mas eu vou estar Adicionando no Coelho e pistola Também Esse aqui é o discord Da Bratva Tropa da Turquia Que é da cidade Da Marrocos Nossa Beleza mano Então vocês vão vir aqui Na aba de skins E tem várias skins Diferentes Aqui Que eu adicionei Para vocês Inclusive Não fui eu Que adicionei Tá rapaziada Mas eu Que coloquei Nesse discord Então fui eu Que coloquei Nesse discord Aqui Porque senão Vocês não teriam Que pesquisar Em outros discord De pessoas Que faz Skin Que mexe com Essas coisas Então já Poupei O esforço De vocês Coloquei O nome Inclusive Tá dos Criadores Eu não tirei Porque eu acho Uma babaquice Isso Se eu for Chegar E um bagulho Que não fui eu Que fiz E simplesmente Remover O nome Do criador Então tá aí O nome Do criador Beleza Para deixar os créditos Para os caras Porque os caras Também Se não fosse ele A gente não ia Estar com skin Né rapaziada Então é o seguinte Mano Baixou o Open VL Você vai abrir Aqui Tá ligado É o Open IV Na verdade Ele vai Ele vai aparecer Vários GTA Vocês vão selecionar Aqui ó Rapaziada GTA V Para Windows Tá ligado Clicou aqui no Windows Vai demorar Para carregar Um bagulhinho Aqui Espera carregar Tá ligado Rapaziada Aí vai abrir Aqui Pô Bagunça Para caraca Rapaziada A gente nem Se mexer aqui Direito Tá ligado Você vai clicar Aqui ó Na setinha Aqui ó GTA V Clicou Fechou Tá ligado Aí Use o documento GTA Aí você vai clicar Aqui nessa setinha Aqui no de baixo Tá ligado Clicou aqui Aí você vai clicar Em cima Tá ligado Vai ter uns arquivos Aqui rapaziada Se você não joga GTA V Online Você pode chegar Aqui ó Marca tudo E delete Tá ligado Deletor Se você joga Eu conselho Vocês Fazer isso aqui Copiar E transferir Para a área de trabalho Ou até alguma outra pasta Porque isso aqui É basicamente Os clipes E suas criações Da Rockstar Se vocês Criaram algum mapa Alguma coisa do gênero Tá Então Eu recomendo Vocês apagar Se vocês Não jogam GTA Online Se vocês Joga É bom Vocês Fazer um backup Beleza rapaziada Vocês vão fazer o seguinte Mano Vão clicar em Edit Mode Clicou em Edit Mode Sim Por que que esse Edit Mode Você tem que clicar Porque senão Você não consegue Mexer aqui dentro Tá Então você coloca Aqui em Edit Mode E você vai Simplesmente Apagou tudo Vai tá sem nada Beleza rapaziada Não vai ter mais nada Aqui dentro Você vai fazer o seguinte Rapaziada Você vai clicar Aqui ó Você vai Clicar Nesse arquivozinho Que eu mandei vocês Baixar Vocês vão pegar ele E vai arrastar Pra pasta Que não vai ter mais nada Aqui Que aí vai aparecer Essa pastinha aqui Que tá aqui rapaziada Vocês vão clicar Duas vezes nela Clicou Aí tu vai em Content Que vai ficar Abrindo esses negócios Tá Você vai apertar Em Content Skin 64 E skin final Rapaziada É aqui ó É aqui que tá A parada maluca E doida Tá ligado Não vai ter nada Aqui dentro Rapaziada Não vai ter nada Esses arquivos aqui Vocês vão tá pegando Da skin que vocês baixar Como é que eu pego Essa skin Vamos aqui ó Vou pegar aqui Esse da Akatsuki Aqui mesmo Tá Porque eu tenho Essas skins salvo aqui né Você vai clicar aqui Que ela skin Quando você baixar Vai vir assim Em Winrar né Vocês vão clicar Ou pasta zipada Depende do PC De vocês né Aí vocês vão aqui Clicou Abriu aqui A pasta E é isso aqui Rapaziada Que vocês vão copiar Vocês vão copiar Isso tudo aqui Copiou isso tudo aqui Apegou Arrasta Lá aqui pra dentro Rapaziada Dentro dessa pasta Que você vai arrastar Fechou Arrastou Apareceu Esses arquivos Tudo aqui Diferenciado Rapaziada Vocês podem voltar Aqui ó Fecha essa labinha Aqui ó E volta pra cá Abra aqui de novo E volta pra cá Esse arquivo aqui Rapaziada Vocês vão fazer o seguinte Mano Tá Dentro desse arquivo aqui Você vai copiar Tá Botão direito E não Botão direito não Não faz isso não Ah não Dá pra copiar assim Dá pra copiar assim É aqui ó Copy name Não copy name Não copia Não copia rapaziada Pegue e arrasta Pegue e arrasta Mas antes de vocês arrastar Você vai fazer o seguinte Você vai procurar O seu 5VM Rapaziada O meu tá na área de trabalho Então você vai clicar em Botão direito aqui No 5VM Abrir o local do arquivo Abrir o local do arquivo Do 5VM aqui rapaziada Vocês vão clicar aqui ó 5VM Application data Aí você vai vir aqui Na pasta mods Beleza rapaziada Aí você vai pegar aqui ó Essa skin aqui ó Essa parada aqui Dessa pasta que eu falei Pra vocês copiar e arrastar Você vai clicar Arrastar Pra aqui pra dentro E ela vai virar Essa paradinha Esse arquivozinho aqui rapaziada Skin RPF Tá Feito isso rapaziada Sua skin já tá aí dentro Mano Dentro do seu GTA Do seu 5VM Só basta você fechar As páginas E entrar Na sua cidade Que você joga Ou até mesmo Sei lá mano Não sei Qualquer outro Servidor aí De GTA Que vocês vão E puxar A 5VM A 5VM A 5V7 Que vocês podem Tá vendo a skin Que vocês adicionaram Beleza rapaziada É basicamente isso Tá É um pouquinho Complicado Quando você faz A primeira vez Mas a segunda vez A terceira vez Vai ficando fácil E você nem vai precisar Ficar olhando Esse tutorial Toda vez que você For Tá Completando Beleza rapaziada É bem simples Tá E questão Do Do traçante Rapaziada Aqui também tem o traçante Mano Se vocês tem vontade De colocar algum traçante Alguma coisa diferente Aqui mano Vocês vão fazer o seguinte Rapaziada Você vai vir aqui Nesse discord aqui Do traçante Para O traçante Que eu uso Deixa eu ver Se tem quantas pessoas Aqui na cidade Para poder dar um disparo Aqui Status Tem duas pessoas Tem duas pessoas Não tem polícia Tá de boa Isso aqui O traçante é isso aqui Rapaziada Eu vou atirar Tá vendo A bala sai colorida Rapaziada RGB Tá ligado Aqueles teclados Game aí Que é o que eu coloquei É basicamente o seguinte Rapaziada Você vai baixar O que tá no download Lá do traçante E na mesma pasta Mods Que vocês adicionaram Aquele skin lá Do Da arma Que vocês baixaram Mano Você vai colocar Esse arquivo Mano Não tem segredo Rapaziada Não precisa do OpenIV não Tá Só você vir aqui Em mods E arrastar O traçante Que é O traçante Do coisa Que ele tá aqui É a Esconza Tracer Tá vendo Só arrastou aqui Que já vai direto Para o seu 5M Não precisa de segredo nenhum Até que o traçante É um pouco mais fácil De tá Adicionando Beleza rapaziada É isso Espero que O meu tutorial Esteja bom Aí para vocês Estarem Adquiridos Querendo essa parada Aí mano Porque É a primeira vez Que eu faço Tutorial E não sei Se eu enrolei Muito Tá ligado Se esse vídeo Ajudou vocês Rapaziada Deixa o like Se inscreve No canal Beleza E eu também Vou tá Adicionando Lá no meu Discord Do canal Tá rapaziada Esse Esse traçante Essas skins De arma Aí também Beleza rapaziada Para quem Não tá Na Turquia Beleza rapaziada Então é isso Valeu falou E tamo junto É nóis E vou nessa Rapaziada Quanto tempo Deu essa bomba Valeu Fui